E aí pessoal, tudo de aí? É com você do outro lado, meu nome é Ana e bora pra mais um vídeo de comida e hoje nós vamos experimentar chocolate português. Eu acho que é português, né? Comprei lá, pra mim é de lá. Deixa eu ver. Deve estar dizendo aqui, mas enfim, né? Não vou ficar procurando agora. Nós vamos experimentar então esse Lion, tá bom? Esse chocolate aqui. E esse que eu sou fã número um deles, que é o Smart. E aí, qual será o melhor? Será que os dois são bons? Será que um é melhor que o outro? Vamos a mais um vídeo de comparação. Faz tempo que eu não gravo, estou gravindo na verdade. Então vamos comparar esses dois chocolates e ver qual que é o melhor, ou se os dois estão ali no mesmo nível. Vamos ver, vamos ver. Vou começar com esse que eu já abri. E depois a gente vai pra esse. Esse aqui, ó, bem 12 unidades, parece. Gente, esse aqui eu já sei que é bom porque eu já comi. Sempre que eu vou lá eu compro esse chocolate e compro. Então esse aqui eu tenho certeza que ele é bom, tá? Agora esse aqui eu não lembro de ter comido. Então eu vou comer aqui junto com vocês. Já abri, obviamente, né? Aqui, vamos ver. Então ele é desse tamanho aqui. Tem ele maior. Maior, maiorzinho assim, mais ou menos. Só que tava mais caro. Já vamos abrir esse também pra mostrar. Esse aqui contém 10. Vamos abrir também e já ver. Pronto. Lyon e Smarts. Comenta aí, você já experimentou algum desses chocolates? Se você experimentou, qual que você achou melhor? E se você não experimentou, qual você tem vontade de experimentar? Vamos começar com esse. Não, vamos começar com esse que eu ainda não experimentei. Pra gente ver. Então vamos lá. Ó, ele é assim. Tá vendo? O Smarts, ele é liso. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque eu não sei pronunciar. Ele já vem com esses negócios crocantes. O Smarts, ele já é liso. Ele não tem essas... Esses negocinhos. Ó. Ele é liso. Mais ali isso. Tá vendo? A diferença. É realmente crocante. Mas é bom também. Ele faz lembrar os chocolates que a gente come aqui. É chokito. Mais que é chokito o nome. Faz lembrar bastante. Quem gosta, vai gostar desse. Smarts. Smarts é maravilhoso. Vamos lá, então. O Lyon. O Lyon, ele é mais crocante. Tá? Ele tá mais por aquele chocolate que tem aquela crocância. O Smarts, ele é mais macio. A hora que você come. O Lyon, o gosto dele é bem suave. Eu achei bem suave mesmo. Já o Mars, eu achei o gosto mais acentuado. Pra mim. O melhor entre esses dois. O Lyon, o Smarts, o Smarts ganha. Pra mim, ele tá acima desse. Eu achei ele mais saboroso. Ele é mais macio a hora que você tá comendo. Então, eu gostei mais dele. Já é o meu preferido mesmo. Não sei se isso tá influenciando um pouco. Esse aqui, eu nunca tinha comigo. Ele é ruim? Não. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele faz lembrar o chocolate que a gente tá acostumada a comer aqui no Brasil. Porém, eu gosto de doce que tenha gosto de doce. Sabe? Talvez quem não gosta muito de doce, iria preferir esse e esse. Esse aqui é mais suave. Não é tão doce. Esse aqui é mais docinho. Então, eu prefiro o Smarts por isso. Ele é mais macio. Mais fácil de comer. E ele é mais docinho. Essa é a minha opinião em relação ao chocolate. Esse aqui, ele é mais crocante. Você vê que ele tem mais crocância. Tá vendo? Ele por dentro. Tem velho escaramelo. O Marcelo já tem mais. Você pode ver aqui que ele já tem mais. E ele é mais macio de comer. Então, por isso que eu prefiro ele. Eu gostei mais do gosto dele, da textura dele, do gosto do Lion e da textura do Lion. Tá bom? Mas os dois são ótimos. Mas no meu ranking fica... Lá de Mars. Mars, sei lá como é que fala. E em segundo vai ficar o Lion. Tá? Mas os dois são muito bons. Esse foi mais barato que esse. Tá? Esse aqui, se eu não me engano, custou por volta de... De um euro a três euros e pouco. Mais ou menos. Eu acho que eu tô até jogando alto. Acho que foi de um a dois euros e pouco. O Mars, ele tava mais caro. Então, ele foi de quatro euros a cinco euros. Tá? Mas os dois valem muito a pena experimentar. Então, se você tem aí curiosidade de experimentar, compra e experimenta. Tem opção mais pequena, tá? Eu comprei esse aqui pra durar mais tempo, obviamente. Mas ele tem a opção que vem três. Então, se você achar que é muito, você pode pedir a opção que tem três. É muito bom, gente. Acho que deve dar até pra comprar pela internet, se eu não me engano. Tá bom? Então, é isso. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Tá? Você achou o ranking bom? Você mudaria? Comenta aí pra me saber. Tá? Então, é isso. Se você gosta de vídeos de comida, de vlogs, que tem mais um vlog da viagem aí, já se inscreve aqui no canal, curte e comenta aí o que você achou da ideia de vídeos. E é nóis, galera. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!